Música TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Música Olá, salve Maria Imaculada Está começando mais um programa Só o Amor Constrói Lembrando que você é convidado a participar conosco Nos falar como está chegando o nosso programa até você Você pode nos telefonar, o nosso telefone é o 6733492358 Ou nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp 67993470532 No programa de hoje, Só o Amor Constrói Nós vamos falar um pouquinho sobre nulidade matrimonial Vamos entender um pouquinho esse trabalho oferecido Pelo Tribunal Eclesiástico do Regional do Mato Grosso do Sul Antes de nós começarmos o nosso bate-papo Que será no próximo bloco com o nosso convidado Nós vamos meditar um pouquinho sobre a Palavra de Deus E a Palavra de Deus que nós vamos meditar hoje Está no Evangelho escrito por Mateus capítulo 18 Que ressalta que Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Não lhe digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como o rei que resolveu acertar as contas com seus empregados Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia dez mil talentos Como o empregado não tinha com o que pagar O patrão mandou que fosse vendido como escravo Junto com a mulher e os filhos E tudo o que possuía para que pagasse a dívida O empregado, porém, caiu aos pés do patrão E ajoelhando suplicava Dei-me um prazo e eu lhe pagarei tudo Diante disso, o patrão teve compaixão Soltou o empregado e lhe perdoou a dívida Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros Que lhe devia cem moedas de prata Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo Pague logo o que me deve O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava Dei-me um prazo e eu pagarei a você Mas o empregado não quis saber disso Saiu e mandou jogá-lo na prisão Até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido Os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão E lhe contaram tudo o que tinha acontecido O patrão mandou chamar o empregado E lhe disse Empregado miserável Eu lhe perdoei toda a sua dívida Porque você me suplicou E você não devia também ter compaixão Do seu companheiro Como eu tive de você A palavra de hoje, escrita por Mateus Ressalta bem esse momento A qual nós estamos vivendo O período claresmal A qual nós somos convidados ao perdão Somos convidados a nos perdoar A perdoar também aqueles Que de alguma forma Cometem ofensa contra nós Como assim também nosso Senhor nos perdoa Nós que procuramos por meio do sacramento da confissão Sempre está em estado de graça Sempre está na presença de Deus Livre do pecado E quando nós procuramos esse sacramento Sempre queremos que Deus nos perdoe E por isso também Nós devemos perdoar Aquele que comete Ofensa contra nós Aquele que de alguma forma Não conseguiu Ser fiel a Deus E assim Maltrata os seus irmãos E suas irmãs E no programa de hoje Nós vamos falar um pouquinho Sobre nulidade matrimonial Nós vamos agora Fazer um pequeno intervalo Voltamos na sequência Com o Frei Moacir Malakia Júnior Que é presidente do Tribunal Eclesiástico Regional De Campo Grande Mato Grosso do Sul Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói No programa de hoje Você é convidado a participar conosco Por meio do nosso telefone Que é o 6733492358 Ou nosso WhatsApp Onde você pode mandar uma mensagem para nós É o 67993470532 Tem também nossas redes sociais O nosso Facebook é TV Imaculada Oficial O Instagram é Arroba TV Imaculada Onde você pode interagir conosco No programa de hoje Nós vamos falar um pouquinho Sobre nulidade matrimonial Comigo está o Frei Moacir Que vai nos apresentar um pouquinho Desse trabalho desenvolvido Pelo Tribunal Eclesiástico Frei Moacir, muito bem-vindo ao programa Só o Amor Constrói Obrigado mais uma vez A TV Imaculada Que me proporciona Esta possibilidade De apresentar aqui Uma realidade Que poucos católicos conhecem Agradecer ao Frei Dimas De participar mais uma vez Do seu programa Frei Dimas E me apresento Eu sou Frei Moacir Eu já estive aqui Há uns dias atrás Eu me apresentei Eu sou presidente Do Tribunal Eclesiástico O que é o Tribunal Eclesiástico? A igreja tem o seu próprio tribunal Suas próprias leis Suas próprias normas E o Tribunal Eclesiástico Ele trata Das questões dos católicos Questões dos padres Questões dos bispos Questões dos leigos E principalmente Questões dos matrimônios E o Tribunal Eclesiástico Tem um trabalho Muito importante Que muita gente Às vezes não conhece Que são as declarações De nulidade Daqueles matrimônios Dos católicos Que não deram certo Que tiveram problemas Que se separaram Então o tribunal submete Esse sacramento do matrimônio A uma avaliação E muitas vezes Esses matrimônios são nulos Então a igreja Ela analisa o matrimônio E declara que aquele matrimônio Nunca existiu Muita gente Muitas pessoas Pensam que pelo fato De ter entrado na igreja De ter estado Diante do padre Isso já Valida o casamento Não Teve muitas pessoas Muitos casais Que fizeram tudo Mas o matrimônio É nulo Frei Dimas E as causas É o tribunal que analisa Frei Boassi O senhor já falou Um pouquinho Sobre nulidade Mas ainda Indo mais a fundo O que seria nulidade Porque as vezes As pessoas Podem achar É um divórcio Chega a ser um divórcio O senhor poderia explicar Não Muita gente Pensa nisso O matrimônio Religioso Não tem nada a ver Com o matrimônio civil Outra realidade Que as pessoas Confundem O matrimônio Religioso É uma realidade Completamente Diferente A igreja Não faz divórcio Não existe divórcio Na igreja E não existe Anulação De matrimônio Na igreja O que acontece É que as pessoas Quando se casam Em certas condições Não estavam preparadas Ou não tinham condições Para se casar Naquele momento Então o matrimônio Não vai ser anulado Ele é nulo Na raiz Ele é nulo Na origem Quais são as causas? São as mais diversas As pessoas Não queriam casar Foram obrigadas A se casarem Por uma série De circunstâncias Às vezes Por uma gravidez Às vezes Por uma Uma obrigação Às vezes Porque o matrimônio Estava muito O noivado Estava muito longo E teve muita violência Então são diversas Diversas Mas muito mesmo Muitas situações Em que o matrimônio Não valeu Não é que ele foi válido E depois a igreja separa Anula Não Isso não existe No momento da celebração Tinham certas condições Que muitas vezes Eram até de fórum íntimo Não eram expressados exteriormente E que depois Isso se revelou Durante o casamento Então A igreja não faz divórcio A igreja não anula O matrimônio válido Na verdade Ela declara Que determinados sacramentos E são muitos matrimônios Não existiu Pelas condições Que foram feitas Naquele momento Do matrimônio Isso não importa Se já faz 30 anos 20 anos 10 anos Não importa O importante É que a igreja Vai analisar O contexto Que aquele matrimônio Foi realizado E naquele momento Que ela se casou Aquele matrimônio Era nulo Isso é possível De se analisar sim E quem faz isso Não é a paróquia Não é o paroco É o tribunal Eclesiástico E quanto tempo Dura um processo Desde que chega Nas mãos Do tribunal Eclesiástico As pessoas Têm uma ideia Errada Ainda antiga De que o processo É longo Que o processo É demorado Na verdade Aqui em Campo Grande O nosso tribunal Está bastante ágil Nós estamos sendo Até solicitados A ajudar Outros tribunais Que tem Levado muito tempo O processo Hoje o Papa Francisco Facilitou Bastante Desburocratizou O processo De nulidade O nosso processo Tem levado em média Cinco meses Quatro meses E tem processos breves Que se faz Até em um mês São muitas As facilidades Hoje do tempo Não existe mais Aquele recurso A Roma Como no processo Antigo O processo Está muito Simplificado Mas isso Não significa Que o processo Ficou Mais Relaxado De jeito nenhum As exigências São as mesmas O que o Papa Francisco Facilitou Foi tirar Muitas burocracias Que existiam Tempos Prazos E tem processos Que são Evidentemente Nulos Isso a gente Só de olhar No primeiro contato A gente já Já vê Então O que se fez Na verdade Foi desburocratizar O processo E ele ficou Bastante simples Eu falo da realidade Aqui do nosso Tribunal de Mato Grosso do Sul Porque o tribunal Aqui de Campo Grande Ele é de Mato Grosso do Sul Todo Mato Grosso do Sul Tem que entrar Aqui em Campo Grande Mas os nossos processos Estão bastante ágeis Depende Muito Das testemunhas Onde estão Essas testemunhas Se estão muito longe Se estão em outro estado Então O tempo do processo Depende De cada um Mas o nosso tribunal Está bastante ágil E o tempo Que está se levando Para resolver Cada situação No máximo Seis meses Dependendo do caso E também tem Aqueles processos Que podem ser resolvidos Em 30 dias São os processos Chamados breves Que é uma realidade Muito presente Atualmente E também Uma das novidades Que o Papa Francisco Instituiu O processo breve Quando as duas partes Estão de acordo Com os fatos E os fatos São bastante graves Então Você pode fazer Esse processo Muito rapidamente Fri Moacir O senhor nos fala Que o tribunal É de todo o Mato Grosso do Sul Essa questão De jurisdição Uma pessoa De uma outra Diocese De um outro Território Que não do Mato Grosso do Sul Pode entrar com processo Aqui no tribunal Do Mato Grosso do Sul? Pode Pode sim O direito canônico Prevê três possibilidades Onde as partes Se casaram Onde as partes Residem O marido Ou ex-marido Ou ex-mulher E onde também Estão a maior parte Das testemunhas Então A residência Que é geralmente Aquela condição Existe sim Não importa Onde a pessoa Se casou Importa Onde ela está Residindo E depois As testemunhas Onde está O ex Ou a ex A gente manda Por uma citação Pelo correio Isso também Implica no tempo Se a outra pessoa Responde Mas o direito Canônico Tem prazos Muito bem Estabelecidos Então Se a pessoa Responde Ou não Responde Se ela está Presente Ou não Comparece O processo Segue da mesma Maneira Não existe A possibilidade De uma Ou outra Das partes Tentar impedir O processo O processo Corre o seu curso Natural Dentro dos prazos Estabelecidos Pelo direito Da igreja Na questão Financeira Existe algum custo Com esse processo Se sim Quais são Existem sim As taxas De processo As taxas Do tribunal Mas também Isso depende De cada caso Cada caso Depende Porque tem Processos breves Tem aqueles processos Que tem despesas Maiores Porque a pessoa Tem que ser intimada Em outros locais Quanto a questão De prazos Eu sugiro Que as pessoas Liguem para o tribunal O telefone Está exposto Aí na tela Do tribunal O endereço Que pode entrar Em contato Por telefone Que a gente Dá essas informações Então maiores detalhes Sobre valores Sobre documentos Tem ali o site Que está ali Na tela Da Do nosso Da nosso Da nossa Transmissão Ali está o telefone E o endereço Do tribunal É aqui muito próximo Do centro da cidade E quais são os requisitos Para fazer um pedido De abertura Do processo De nulidade Bom Os requisitos São bastante básicos Basta uma das partes Ou o marido Ou a mulher Qualquer um deles Pode dar entrada Independe Se a outra parte Vai aceitar ou não A outra parte Ela vai ser chamada Se ela quiser comparecer Ela comparece Se não quer Não comparece Mas uma das partes Sempre o marido E a mulher Pode dar entrada Não importa o tempo Não importa o local Que estejam É sempre E os documentos São aqueles documentos Da igreja Que a pessoa fez Quando se habilitou Para o casamento No caso A certidão De casamento religioso As certidões De batismo Isso tudo tem Na igreja Onde o matrimônio Foi celebrado E Se as partes São casadas No civil Que já tenha tido Divórcio Então isso Também é necessário Então Quanto a questão De documentação Este é o básico Mas o tribunal Também providencia Essa documentação Telefonando lá A gente vê E informa melhor A relação dos documentos Mas são os documentos básicos Documentos pessoais CPF Identidade E os documentos Que estão arquivados Na igreja Onde o matrimônio Foi celebrado Isso não é difícil De conseguir Se é em outro estado E outra cidade A pessoa tem que Providenciar esses documentos Às vezes o tribunal Mesmo pede Por e-mail Ou por Por zap E os tribunais Geralmente costumam mandar Frivoci As próprias pessoas Envolvidas Nesse processo É que dão entrada Ou ela precisa Contratar Um advogado Alguém Para entrar Com esse processo Como funciona? Nós temos No nosso tribunal As pessoas Habilitadas Que podem ajudar As pessoas A fazer esse processo São as nossas advogadas Elas estão lá À disposição O tribunal Também fornece O telefone Delas E elas Geralmente Correm atrás Dos documentos Elas correm Atrás das pessoas Das testemunhas E aí então Elas ajeitam Toda a documentação Por isso o processo Tem bastante rapidez Porque elas Se interessam Elas vão atrás O tribunal Oferece essa possibilidade Então Elas que se interessam Por todo o andamento Do processo Quando a pessoa Sente Assim O desejo Ou mesmo A necessidade De entrar Com esse processo Pode ir diretamente Ao tribunal Ou precisa De um consentimento Do pároco Onde essa pessoa Reside Não Não precisa Do consentimento Do pároco Vai diretamente Ao tribunal Porque Lá no tribunal Ela conta a história Se quiser conversar Com o pároco E pedir uma opinião Ou pedir uma orientação Tudo bem Mas o pároco Não vai Dizer-se O matrimônio É válido Ou nulo Quem vai dizer É o tribunal O padre Pode orientar Mas as orientações É melhor ir direto No tribunal Porque você vai contar Uma história Para o padre Depois vai contar Uma história Para o advogado Depois vai contar A história Para mim O juiz Então Para não Ficar repetindo A mesma história Que muitas vezes É dolorosa É dramática É Sofrida Então vai diretamente Ao tribunal E conta essa história Lá no tribunal E o tribunal Vai ver Vai analisar Fazer as perguntas Tem um questionário Em que as pessoas Vocês pegam esse questionário No tribunal Ali vai ter uma história Vai contar mais ou menos Fazer um relatório Desde o início Como as partes se conheceram Quais foram as causas Que levaram ao matrimônio Quais foram as causas Que levaram ao fracasso Do matrimônio Então é tudo E tudo isso É muito sigiloso Importante isso Ninguém Fica sabendo Os fatos Que você narra No tribunal É como uma confissão Ninguém Fica sabendo Não tem Publicidade É coisa muito íntima Coisa muito sofrida Que só o padre E o diácono Escutam Documentam E isso depois Vai para o arquivo morto E é totalmente sigiloso Isso pode ficar seguros E é um modo Da pessoa se livrar De pesos Até espirituais Que muitas vezes O vínculo Que permanece A pessoa impedida De receber comunhão Impedida De receber sacramentos Então É a solução pastoral Que a igreja tem E é um processo Que pouca gente conhece Muita gente Tem essa ideia antiga Que era difícil Que era demorado Que vai para Roma E outra coisa Tudo se resolve Aqui em Campo Grande Não tem nada De ir para Roma Não é o papa Que vai decidir Aqui é o bispo E aqui é o tribunal Então Tirem essa ideia Desmistifiquem Essa ideia De que é demorado De que é caro De que vai para Roma Nada disso existe Isso tudo Hoje são mitos É melhor procurar O tribunal Procurar onde tem A informação correta E resolver este problema Que às vezes Se carrega por muitos Muitos e longos anos Frei Moacir Nós vamos fazer agora Um breve intervalo Nós voltamos na sequência Ainda com o nosso bate-papo Entendendo um pouquinho mais Sobre nulidade matrimonial E você de casa Continue conosco Na sequência A gente volta Um pouquinho mais Com o Frei Moacir Nos explicando Nos explicando e tirando Nossas dúvidas Olá Estamos de volta Com o programa Só o amor constrói Lembrando que você é convidado A ser um milite evangelizador Ligue para nós Para a TV Imaculada Faça seu cadastro E nos ajude A levar a palavra de Deus A muitos lugares Que necessitam Desta obra de caridade Que essa obra de caridade Possa chegar A muitos lugares O nosso telefone É o 6733492358 Ou 6733491015 Venha fazer parte Desta família consagrada No programa de hoje Só o amor constrói Estamos conversando Um pouquinho Com o Frei Moacir Malakia Júnior Que é presidente Do Tribunal Eclesiástico Regional De Campo Grande Mato Grosso do Sul Que está nos ajudando A entender um pouquinho Sobre o processo De nulidade matrimonial Frei Moacir Dando continuidade Ao nosso bate-papo Já lhe fazendo Uma pergunta Se o meu casamento For declarado nulo Eu poderei casar novamente Na igreja católica? E essa é a pergunta De muitas pessoas Que estão nos assistindo Evidentemente É exatamente para isso Que se inicia Esse processo Uma vez que O matrimônio anterior Foi declarado nulo A pessoa está liberada Novamente Para a vida sacramental Um novo matrimônio Um recomeço Isso é muito importante As pessoas Como eu disse no início Elas pensam Ou tem uma ideia De que basta Entrar na igreja Basta estar diante Do padre E basta dizer sim Para que o casamento Se realize Não Na verdade Não é isso A igreja Diferentemente do matrimônio civil Ela leva em conta Todo o interior da pessoa A disposição O momento do consentimento Como aquela pessoa Está indo para a igreja Às vezes Sem desejo Às vezes Por uma Por uma obrigação Ou por uma situação Que são as mais diversas Então O matrimônio sim A nulidade Te permite Um novo Um novo matrimônio Não Porque aquele matrimônio Vai ser considerado nulo Vai ser um matrimônio válido Então A pessoa está mais experiente Já sabe mais O que quer E a gente vê muito nisso Fredy Mas que Às vezes o matrimônio Uma das causas mais comuns É a imaturidade A pessoa casou Sem saber o que é Casou pensando Às vezes Numa ilusão Ou num romance Que depois a realidade É bem diferente Então Tem muitos casos de nulidade Cada história É uma história diferente Mas os casos São mais ou menos isso Matrimônio impensado Matrimônio sem condições econômicas Sem condições emocionais Sem condições psicológicas Às vezes Até por pressão de terceiros Pressão de pai Pressão de mãe Pressão de sociedade Então São as mais diversas Mas A nulidade Tem exatamente Esta finalidade A igreja Vai analisar E você fica liberado Sim Para Novas Novas nupcias Novo matrimônio Então dentro da igreja Fredy Não é que a igreja Anula o matrimônio Absolutamente não Ela analisa E vê se aquele matrimônio Foi válido Ou foi nulo Exatamente Não existe Anular matrimônio válido É porque As pessoas pensam No matrimônio Como pensa o civil A igreja tem a sua lei Completamente diferente Então muitas pessoas Deixam de procurar o tribunal Porque falou com a comadre Amiga Que falou que é difícil Às vezes até Algum padre Colocou dificuldades E falou que não existe Não Quem julga a nulidade É o tribunal Eclesiástico Quem vai dizer Se o matrimônio É válido Ou nulo Não é o padre Da confissão Não é o padre Da paróquia É o tribunal Então o padre Pode aconselhar O padre pode tentar Reconciliar Mas a palavra final Da validade Ou não Do matrimônio É do tribunal Eclesiástico Que é constituído Para isso Então Muita gente Tem essa ideia Que vem de terceiros E é um mito Que ficou E as pessoas Não procuram por isso Formou-se uma curiosidade O que é Libelo? Libelo Existem muitos termos Jurídicos Que as pessoas Não compreendem E também não tem A obrigação de compreender O libelo É o pedido Que se faz ao tribunal Pedindo Para analisar A nulidade Então Libelo Na verdade É um requerimento É uma petição Ao tribunal Que se chama Libelo Quer dizer A pessoa vai Explicar os motivos Por que está pedindo A nulidade Ela vai contar A história dela Como se realizou Esse sacramento Então o libelo É onde se contém Este pedido Na verdade É o requerimento Que se faz Ao juiz Do tribunal E quais são Os documentos Necessários Para se dar Entrada Num processo De nulidade Matrimonial Já falei Mais ou menos Os documentos São aqueles Que foram Deixados Na igreja A igreja Tem arquivados Todos os documentos Então Quando se começa Esse processo Ou a parte Vai O marido Ou a mulher Vai lá na igreja Pedir Cópia dos documentos A igreja Vai entregar Cópia dos documentos Ali dentro Vai ter A certidão De batismo A certidão Do curso de noivo Documentos de identidade Então Aqueles documentos básicos E se foi casado No civil A certidão De casamento Com o divórcio Então Os documentos Se encontram Todinhos Ali onde A pessoa Se casou Na igreja Onde a pessoa Se casou Esses documentos São os básicos Certidão De batismo Certidão De curso de noivo Certidão De casamento Civil Esses documentos A igreja Fornece Sem nenhuma Burocracia É preciso ter testemunhas No processo De nulidade matrimonial Sim São necessários Testemunhas Mais ou menos Cinco testemunhas Quem são Essas testemunhas São pessoas Da família Do marido Da mulher No caso Os pais Irmãos Cunhados Sobrinhos Primos Pessoas Que conheceram O casal Que sabem Mais ou menos Aquilo que eles viveram Aquilo que eles passaram Não são as testemunhas Do casamento Pode até ser Mas as testemunhas Que falam São as testemunhas Que presenciaram As crises Que ajudaram Que colaboraram E geralmente Essas testemunhas São da família Então são pessoas Que a gente pede São pessoas da família Pais, mães Amigos Íntimos Que conheceram A vida do casal Mais ou menos Cinco testemunhas Durante a abertura Do processo Ou mesmo Andamento Do processo As duas partes Elas ficam Cara a cara Não Ou não necessita Não, de jeito nenhum Não vão se encontrar Cara a cara Pode ser que Até uma das outras partes Muitas vezes Ou uma parte O marido Ou mulher Não quer participar Do processo Concorda Assina Mas em maneira alguma Vão se colocar Face a face Os dois Se os dois vão falar No processo A gente marca Dias e horários Diferenciados Separados Para não ter Esse constrangimento Que muitas vezes As partes Não querem se conversar Mas também O lugar do tribunal É um lugar De conciliação Tem muitos casais Que já são separados Que pedem anulidade E que tem bom relacionamento Por causa dos filhos Conversam Dialogam Têm boa convivência São amigos Mas tem muitos Que não querem Se encontrar Então o tribunal Não os obriga Não se encontrarão Absolutamente não Não tem essa Não tem essa chance Nem esse medo De se confrontarem Cara a cara No tribunal De jeito nenhum Frigo assim Já estamos quase chegando Ao final Do nosso programa O senhor poderia Deixar uma mensagem Para o pessoal de casa Da importância Desse serviço Para o povo de Deus Bom, primeiramente Esta é a solução Que a igreja sempre teve Não é coisa nova É uma coisa Que sempre existiu Esse processo Sempre existiu É que Ele era muito complicado Era muito difícil Era pouco conhecido E para se criar Um tribunal eclesiástico É necessário Um pessoal especializado Existem cursos De preparação Para advogados Para os colaboradores Do tribunal Então É a solução Materna da igreja A igreja É preocupada sim Que seus filhos E filhas Tenham paz De consciência O tribunal Está a serviço Dessa paz De consciência Está a serviço Da salvação Das almas Então As pessoas Que sofrem Às vezes Porque não conseguem Ter os sacramentos Esqueçam A conversa De terceiros Nós sempre procuramos Informações Nos lugares Errados Procurem o tribunal O tribunal Tem a missão De ajudar As famílias Com a nova Os novos movimentos Tem muitos padres Muitas paróquias Estão mandando Então Procurem o tribunal Procurem ajuda Procurem se informar E vão ver Quanta paz Quantas Alegrias Podem trazer Uma nova família Um recomeço A palavra Sempre é recomeço A igreja Tem A palavra O conforto Para que as pessoas Possam recomeçar Então É o tempo de quaresma Na quaresma A gente faz tantas Obras de caridade A gente faz tantas Devoções Procurem Resolver Essa questão Procurem Ajuda A igreja Não está nunca Para dificultar as coisas Mas para facilitar Eu sei que tem muita gente Assistindo Que pode estar Na mesma situação Mas também tem Muitas pessoas Que conhecem Essas pessoas Que podem Pedir isso Então ajudem Divulguem Levem Essa informação Aonde vocês puderem Mais uma vez Obrigado A TV Imaculada Por facilitar isso Por possibilitar isso Que as pessoas Procurem ajuda Porque a igreja Tem a resposta Para ajudar as pessoas A ter essa paz De consciência Mais uma vez Frei Moacir Muito obrigado Pela sua presença Se sinta convidado A sempre que quiser Voltar Para explicar Mais um pouquinho Ou uma nova temática Muito obrigado E você de casa Continue conosco Nós voltamos Na sequência Com o nosso momento Oracional Olá Estamos de volta Com o programa Só o amor constrói No programa de hoje Hoje nós tivemos A participação Do Frei Moacir Malaquia Júnior Que nos falou Nos ensinou Nos ajudou A compreender Um pouquinho Sobre o trabalho Do Tribunal Eclesiástico Em especial Sobre o processo De nulidade matrimonial Ficou algumas dúvidas Mas uma próxima oportunidade Nós traremos O Frei novamente Para tirar todas as dúvidas Que assim ficaram Para que a gente Para que a gente possa Compreender melhor Como funciona Esse processo De nulidade Matrimonial Lembrando Como o Frei mesmo Falou Não é que o tribunal Ele anula O sacramento do matrimônio Ele só Leva em conta E constata Que aquele sacramento Do matrimônio Não aconteceu Ou seja É nulo Por alguns requisitos Que não foi cumprido Então nesse momento Oracional Nós possamos também De forma especial Rezar por todos os casais Que se preparam Para o sacramento Do matrimônio Também por todos Os casais Que de alguma forma Estão vivendo O sacramento Do matrimônio Pelas dificuldades Pelos casais Que não estão bem Para que procurem Em Deus A solução Para sim As dificuldades Do dia a dia E todas as dificuldades Do dia a dia Sejam sanadas Com o auxílio Do Espírito Santo Então para bem Fazermos esse momento Oracional Tracemos sobre nós O sinal da nossa fé Que é o sinal da cruz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Lembrai-vos Ó puríssima Virgem Maria Que jamais se ouviu dizer Que algum daqueles Que tenha recorrido A vossa proteção Implorado O vosso auxílio E reclamado O vosso socorro Fossem por vós Desamparados Animado Pois com igual Confiança A vós Virgem das virgens Como a mãe Recorro a vós E me aproximo E gemendo Sob o peso Dos meus pecados Me prosto Aos vossos pés Não desprezeis As minhas súplicas Amém Rezemos com amor E confiança Pelos inimigos E por todos Ó Maria concebidos Concebidos Pelos inimigos Nós que recorremos A vós O que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados São Maximiliano Maria Colbi, rogai por nós Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados São Maximiliano Maria Colbi, rogai por nós Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados Oremos Ó Deus, que deste da igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Colbi Sacerdote e mártir Ardente de amor pela Virgem Imaculada Inteiramente dedicado à missão apostólica E ao heróico serviço ao próximo Pela sua intercessão Concede-nos sem reserva e para o bem da humanidade Imitar na vida e na morte o Cristo teu filho São Maximiliano Maria Colbi Incansável apóstolo da Imaculada Marte da caridade Patrono dos nossos difíceis tempos Rogai por nós Amém Caríssimos irmãos e irmãs Possamos neste momento Rezarmos uma Ave Maria Em especial pelas dificuldades que muitos casais enfrentam em seu matrimônio Rezemos Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus A Virgem Maria São Maximiliano Maria Colbi Nos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Salve Maria Imaculada Eu quero as duas Eu quero as duas Eu quero as duas Coroas